2011, 2011 este moço foi o representante de Brasil em Jesus Maria. 2011 este moço foi a pátria verde e amarela de acabado com ele, de acabado na grupa. E ali vem Leonardo Pereira, um Peká, um Peká é pátria verde e amarela. Um Pelá, um Pelá é o lugar de buscar as bombachapampeiras, alpargatas e chapéu. Um Pelá é passo de los libres. Alô, senhor, Churuguaiana. Segurou. Voltou, já voltou ali mesmo, vai lá, bota os pés pra cima, fica nele, Eré. Volta de novo, tentou voltar. Leonardo Eré.